Eu sou um pobre Eu não sou um pobre transado, meu irmão Eu sou um homem muito triste E dá-me a impressão que pior do que eu não existe Eu sou um patego brecha Eu não sou um homem inteiro É no meu coração uma dúvida precista Amarelo, Deus tem mesmo o dor 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 Amém. 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 cantar o touro do Vincitinho Terrile que é o grande Tony Carreira Andava-me na aldeia perdida na beira a terra que me viu foder lembrou-me a um fofinho que andava sozinho sonhava ver um dia ah, sim sonhava ser cantor de formigas de amor com a força de Deus venceu naquela pequena aldeia o formigo era eu e dizem pra ir eu sou o cantor eu roubo a canção eu falo de amor e fiquei assim com uma fortuna em direitos de autor e até o povo o dinheiro caiu descei-me alheio e guardo-me o desejo e talvez me fronhes com essas tensões e o papiro era eu e agora uma música dedicada aos pintelhos do meu amor tenho que me ir embora tenho que me ir embora para outra terra mas pois que tens a tela minha tenho pena mas não posso mais ficar pois que tens a tela minha pode ser que nos voltemos a encontrar pois que tens a tela minha já sabias que eu amava outra mulher pois que tens a tela minha por agora nada mais posso dizer oh 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 juntos damos no pó Pela fruta unido Na casa dos avós Já todos fodidos Juntos a armos um pó Pela fruta unido Em casa dos avós Já todos fodidos Acht complicar Vá lá Vá lá Vá honra Vá lá Vá lá Vá lá Agora a música É Marina Gosto de ti, molhada Peppa, entruzada Vamos juntos para o tesalão Depois para o hospital Depois de uma mamada Vai-te trabalhar para a estrada Depois da minha rodada Ficas mais sossegada Juntos de águas do pão Peppa, entruzada E amigas Cabildo da voz Quem tem a tua voz Já todos unidos De autos dava Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh!